Uma das coisas que nós teríamos que ter presente hoje é que existem energias de grande potência que vêm do Sol e que nós conhecemos como raios ONU. É bom a gente ter isto presente e quem quiser ir ao glossário esotérico procurar raios ONU, porque isto é muito vital e muito real hoje em dia. Esses raios ONU são energias de grande potência e que têm uma ação direta sobre o homem. E o Sol, como regedor deste sistema solar, está usando estes raios mais do que nunca sobre a humanidade, sobre os seres humanos. E estes raios têm a qualidade de acelerar o despertar da consciência no homem da superfície para a nova vida, para um novo homem. Então, um dos instrumentos que estão sendo usados para nós despertarmos para esta nova humanidade, um dos instrumentos vem do Sol. Além de outros, que nós já sabemos, mas estes raios ONU do Sol estão nos ajudando muito neste despertar. E a palavra do Sol. E a palavra do Sol é o Plano. E a palavra do Sol. E a palavra do Sol. A CIDADE NO BRASIL